Eu tô abrindo esse vídeo diretamente do shopping Parque Nascente Centro Comercial Parque Nascente Aqui no Porto Ó, estou aprendendo Estou me policiando e aprendendo a falar no Porto Esse é um vídeo diferente, essa carinha de cansada aqui Vocês vão já entender porquê Nesse vídeo eu vou relatar pra vocês O nosso primeiro perrengue É em Portugal No Porto? No Porto No Porto Fica com a gente Então Você começa a se inscrever no canal Dando esse crédito aí pra gente, né? Não, Rafa? E deixando o like aqui nesse vídeo A gente tá, como eu falei Na abertura aqui no shopping Parque Nascente Eu tô bem cansada hoje Hoje foi a nossa mudança do Airbnb Pra um apartamento que a gente arridou Vai ter vídeo aqui no canal Vai ter ou já teve Eu não sei qual é a sequência exata dos vídeos que eu estou lançando É... Mostrando o apartamento que a gente arridou Mas eu sei que se não teve, vai ter vídeo aqui no canal Eu tô bem cansada porque eu tinha uns trabalhos pendentes E eu passei a noite Fazendo esses trabalhos Então eu não dormi De ontem pra hoje E hoje foi a nossa mudança Porque a gente não tem tanta coisa ainda Mas nós trouxemos muita coisa do Brasil E já compramos muitas coisinhas aqui, né? Nós trouxemos muitas malas do Brasil E aí nós estamos aqui, ó Deixa eu mostrar O naipe do que a gente tá fazendo aqui Olha a bagunça dessa mesa Os meninos já foram de Burger King E o Sr. Joelis, ó Como é o nome desse aí? É sabor gaúcho, né? Sabor gaúcho Aqui é o mistão É o mistão É pra um prato muito bem servido Mas a gente tá aqui no shopping mesmo Por causa disso aqui Vou usar o amostral Claro que a gente veio comer E a gente veio carregar os celulares E eu vou explicar por quê Pera aí Então, como eu disse na abertura Nós estamos mostrando nesse vídeo O nosso primeiro perrengue Morando no Rio Sim, porque nem só de ostentação Vive o imigrante, né? Enfim Nós saímos do Osler BNB Como nós dissemos E nós estamos agora no apartamento Que nós arrendamos Que vai ser a nossa morada Por pelo menos o próximo ano Assim a gente se espera E esse apartamento não é Ele é no distrito do Porto Mas ele fica no Conselho de Gondomar Acho que eu falei certinho E aí Que a gente passou a semana Resolvendo questões contratuais E resolvendo ligação de água Pedindo internet Vendo escola pros meninos Tudo isso a gente vai colocar no canal Nem tudo a gente conseguiu registrar Há tempo Tipo assim No momento que estava sendo feito Mas tudo isso a gente vai colocar vídeo aqui no canal Mais uma coisa que ficou pendente A questão da energia elétrica Aí te imagina, né? A gente Como que eu digo? A gente já tinha assistido vídeos De outras pessoas Falando sobre uma ou outra dificuldade Com a companhia De eletricidade Em determinados locais Eu ainda não tenho Know-how Ou experiência Pra falar Da companhia Ou se é Enfim Mas eles têm um tempo pra ligar E isso acontece No Brasil também acontece A gente pede a ligação E tem um tempo pra ligar Só que o tempo que eles deram Não foi Assim Num tempo curto E ainda assim não foi cumprido Então ficou A expectativa era que fosse até sexta E aí não aconteceu até sexta Entramos em contato com eles Explicaram lá Algum engano Alguma coisa que houve Enfim Ficaram pra ligar A energia Do apartamento Na segunda-feira Que hoje é domingo A segunda-feira É amanhã E aí que? A gente precisaria então De mais uma diária No nosso Airbnb E o nosso Airbnb Não estava disponível Pra renovação Então a gente decidiu Se mudar A si mesmo Conversamos com as crianças Compramos velas Viemos jantar E carregar os selados No shopping E nós vamos pra casa Talvez ainda Pescar alguma coisinha Mais tarde E Dormir A luz de velas Claro que Com todos os cuidados Com relação ao Ao frio Enfim Com todos os cuidados Mas mudança é isso E a gente acha Que é interessante Mostrar A real O todo O que dá certo E o que não dá Tão certo assim E não é que não deu certo A gente Deu certo Amanhã vão ligar E Aí acontece Quantas vezes Não é Jó? Quantas vezes Na minha casa mesmo Faltava energia A gente passava uma noite sem energia Então uma noite sem energia Não mata ninguém Mas é só algo que a gente decidiu Relatar e mostrar pra vocês Então Quando a gente sair aqui do shopping Pra ir pro apartamento Pode ser Eu acho que eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho Do que vai ser a noite A luz de velas A luz de velas Sem móveis ainda 100% Que a gente só tem alguns móveis Que a dona do apartamento emprestou Os móveis que a gente tá comprando Vão chegar ao longo da semana Nessas próximas semanas Mas é isso Fica com a gente Ó A gente tá Em casa já A minha produção tá segurando aqui A minha luz De estúdio Que é um Uma lanterna de celular Olha aí, Rafinha É A gente tá aqui Se eu mostrar pra vocês O tamanho da bagunça Desse quarto Porque a gente só Encostou as malas hoje Né, Rafa? Mas isso vai ser a nossa noite E Regada Luz de velas Ó que romântico Nós românticas É família, né? E a gente vai Comer sorvete Porque senão O sorvete descongela Mas é isso A gente baixou Um Baixamos o filme? Eu acho que sim Se tiver baixado o filme A gente vai assistir filme Com os meninos No computador Que está 100% carregado E é isso, gente Acho que Durante o dia Eu finalizo esse vídeo Atualizando como é que A situação se resolveu Mas essa é a nossa Primeira noite No Apartamento Novo No Porto Dia seguinte Ó Aham Temos luz É isso aí Eles ligaram a energia Logo agora pela manhã Ou seja Foi de fato só uma noite Quais informações As informações eu posso Passar para vocês A companhia elétrica Responsável aqui Pelo fornecimento De energia elétrica Para onde a gente Está morando agora É a EDP Nós moramos agora em E todo o procedimento Para pedir a ligação Fazer o contrato Foi feito Por telefone Se for necessário A gente grava depois Um vídeo com mais detalhes Sobre isso Quem fez tudo isso Inclusive foi o Joelis Ele não está aqui no momento Para me ajudar A trazer essas informações Para vocês Mas é isso Agora temos luz É cuidar de organizar as coisas E se instalar Mais adequadamente Inclusive Tomar um banhozinho quente E lavar esse cabelo Obrigada gente Por assistir Se inscreve aqui no canal Deixe seu like Continua com a gente Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança